Salve tricolores! Tranquilidade com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal de futebol SPFC. Vou te deixar bem informado de tudo o que está rolando no nosso tricolor paulista. Vou falar da volta das negociações com Soteudo. Éder recebe contatos de um clube italiano. Alisson é apresentado como jogador do São Paulo. Negociações com Pablo estão travadas. Vou falar disso e outros assuntos mais. Então, eu já convido você a se inscrever no canal. Vai? Se inscreve aí, ative o sininho e deixe seu like. Conto muito com você porque fortalece demais o canal e não custa nada a você fazer isso aí. Então, fortalece aí. E agora, sem mais enrolações, solta aí. Muito bem, rapaziada. E o diretor de marketing do São Paulo, o Eduardo Tone, deu entrevista ao portal UOL. E afirmou que o São Paulo soma anualmente cerca de 90 milhões de reais em patrocínios. Considerando aí futebol masculino, futebol feminino, base, basquete e outros ativos. A camisa do futebol masculino é o maior ativo, avaliado aí em cerca de 66 milhões de reais em patrocínios. Eduardo Tone também afirmou que a relação com a Adidas hoje é bem melhor, é bem mais saudável do que no início do ano. Quando a relação entre São Paulo e Adidas ficou bem conturbado, bem tumultuado, falou-se até em uma possível rescisão. Eduardo Tone também afirmou que esse ano haverá uma série de ações referentes aos 30 anos da conquista do São Paulo, do Mundial de Clubes e também da Libertadores de 1992. Essas ações trarão mais visibilidade e mais receitas ao São Paulo. Eu não me canso de dizer. Esse departamento de marketing do São Paulo, ele é muito bom, ele é muito qualificado. Eles trabalham muito bem aí para arrumar novas receitas para o São Paulo. Isso é muito importante aí para ajudar a amenizar essa crise financeira que o nosso tricolor tem vivido. Mas tenho a certeza de que o São Paulo vai vencer essa fase ruim financeira e vai aí voltar a figurar no topo, que é de onde nunca deveria ter saído. Muito bem galera e segundo o jornalista italiano Gianluca Marzio, a Salernitana, um clube italiano, fez os primeiros contatos para contratar o Éder. Segundo o jornalista, o clube italiano quer levar o Éder novamente para jogar na Itália, para reforçar aí a equipe da Salernitana que atualmente briga contra o rebaixamento na Série A, que é a primeira divisão do futebol italiano. Segundo o jornalista italiano, a relação entre o Éder e o Sabatini, que é o dono do clube italiano, é muito boa. E isso pode ajudar nas negociações. Eu queria que você colocasse nos comentários a sua opinião. Você liberaria o Éder ou você apostaria no Éder e daria mais chances a ele aqui no São Paulo? Já opina aí. Rapaziada, e segundo a Gazeta Esportiva, a negociação pela rescisão do Pablo deu uma emperrada. Uma dívida retroativa que o São Paulo tem com um jogador de quase 3 milhões de reais tem sido o entrave das negociações por essa rescisão. O São Paulo quer que o Pablo abra mão do que ele tem direito a receber até o fim do contrato, que é dezembro de 2023, e também que Pablo abra mão da dívida retroativa, que é uma dívida lá deixada pela gestão leco. E isso tem travado a negociação pela rescisão. Eu te digo uma coisa, se é uma dívida e é um direito do jogador receber, eu acho que o São Paulo tem que aí fazer a coisa certa. Infelizmente é uma dívida do clube, não importa em qual gestão a dívida foi feita. Se é uma dívida e é um direito do atleta receber, o clube, a instituição deve pagar, deve negociar e pagar. E se isso está travando a negociação, que resolvam essa situação o mais rápido possível, porque o Pablo não tem a mínima condição de vestir a camisa do São Paulo. O Pablo que deve voltar para o Atlético Paranaense de onde ele veio e que não deveria ter vindo nunca para o São Paulo. Rapaziada e o Nick Arcuri, que é o empresário do Tietê, deu uma entrevista à Central do Mercado do GE na tarde desta quarta-feira. O empresário afirmou que o Internacional, o Grêmio e alguns clubes da MLS fizeram sondagens por Tietê. Vale lembrar que o Tietê é um atleta do São Paulo, mas está emprestado ao Atlético Mineiro até 31 de maio deste ano. O Tietê teria ainda espaço nesse time do São Paulo? Já vai opinando aí. Tomara que o São Paulo consiga uma boa proposta de venda pelo Tietê nessa janela que se abre agora no meio do ano, porque o Tietê é um jogador que tem um bom valor de mercado. Ele está avaliado em cerca de 3 milhões e meio de euros, o que equivale a quase 22 milhões de reais. Então, o São Paulo deve buscar uma negociação em definitivo pelo Tietê e embolsar aí esse dinheiro, que vai ser muito importante para os cofres do clube. Muito bem, rapaziada. E seguindo aqui, o Alisson foi finalmente apresentado como jogador do São Paulo. A apresentação se deu nesta quarta-feira por volta de meio-dia e meia. E o Alisson respondeu a várias perguntas. Uma delas perguntaram ele sobre a relação dele com o Patrick, devido à rivalidade que havia entre eles no Grenal. E o Alisson disse o seguinte, abre aspas, Alisson também falou da expectativa pelo trabalho que se inicia pelo ano, pelo São Paulo, pelo trabalho com o Rogério Senna e disse o seguinte, São Paulo pode bater de frente com qualquer equipe, pelos reforços, pelos que estão aqui, pelo trabalho do Rogério Senna, independente do adversário, vamos enfrentar e encarar. Então, vamos desejar aí mais uma vez, boa sorte ao Alisson, que ele realmente faça uma temporada boa, não só ele, mas todo o elenco do São Paulo, que o Rogério Senna possa fazer um time aí bem encaixadinho, bem arrumadinho, um time competitivo, um time brigador, um time que não tira o pé de divididas e o São Paulo busque títulos. E o Alisson vestirá a camisa 12, que era do Vitor Bueno. Então, esse é mais um indício de que o Vitor Bueno está aí bem próximo de receber o seu contrato com o São Paulo. Coloca nos comentários a sua expectativa para a passagem do Alisson com a camisa do São Paulo e sobre a sua expectativa também para a temporada do São Paulo. O São Paulo pode conquistar algum título? Qual? Coloca nos comentários. Rapaziada, e segundo o GE, o São Paulo vê o elenco aí como fechado e não deve ter mais grandes novidades aí nesta janela de transferências. No entanto, se aparecer aí alguma oportunidade de mercado, o São Paulo, sim, pode reaver essa ideia e negociar essa contratação e surpreender aí no mercado da bola ainda nessa janela. Quem te falou que a novela Soteudo chegou ao capítulo final? O que eu te falei que essa novela ainda reserva outros capítulos, outras novelas, outros enredos. Segundo informações, as conversas, as negociações por Soteudo devem ser retomadas agora no dia 31 de janeiro, que é quando as janelas de transferências europeias se fecham. Se até lá o Soteudo ainda estiver livre no mercado, as conversas vão ser retomadas. A ideia é usar a mesma tática do Caleri. Caso até o fim da janela o Soteudo não encontre nem um clube aí europeu ou até mesmo brasileiro, a ideia é de que isso force ele a aceitar a proposta do São Paulo, aquela proposta que o São Paulo já ofereceu ao jogador. Lembrando que o São Paulo tem aí uma concorrência do Flamengo, mas também podemos aqui afirmar que a preferência do Flamengo hoje é por Ferreirinha, do Grêmio. O Flamengo aí inclusive já tem sondado o Ferreirinha, então é bem difícil que o Soteudo consiga aí fechar com o Flamengo. E o Soteudo estando livre no mercado e sendo carta fora do baralho lá no Toronto, isso forçaria ele a aceitar a proposta do São Paulo. Mas eu te pergunto, e aí, será que esse negócio vai à frente? Será que o Soteudo vai fechar com o São Paulo? Lembrando que as negociações devem ser retomadas agora em 31 de janeiro, então está bem pertinho. Dessa novela deve aí ter ainda mais capítulos a rolar. Mas vamos ver como o São Paulo vai aí se sair nesse mercado até o fim da janela. Muito bem galera, esse é o giro de hoje. Peço deixar bem informado de tudo o que vem acontecendo no São Paulo. Muito obrigado você que é meu inscrito, você que ainda não é. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Muito obrigado de coração. Deus abençoe fortemente seu dia. Tamo junto. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre. É nóis! Tchau, tchau. Obrigado.